O teu dançar, rebolar, o teu gingar não é igual Tu és tão doce, sensual, és de outro nível Quero sentir o teu corpo, o ladinho junto ao meu És doce, de mulher, és louco, que cuia Este teu corpo está melancia Vestir 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 teu corpo está melancia Tomei la ansia Ai, 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 ai Ele é dos Ai, 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 ai É tão doce Ai, 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 ai Ele é dos Ai, 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 ai É tão doce Vestir teu corpo está melancia 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 Puta melancia Tomei la ansia 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 Dá-me a dança